Teu olhar Não vou desperdiçar essa chance Eu sei que dessa vez vai dar romance Solidão cai fora Tô louco pra te namorar Te pegar no colo, eu te adoro Peça o que você quiser Faço qualquer coisa, tudo que não fiz Te levo até pra lua pra te fazer feliz Você caiu do céu O sonho lindo que virou verdade Meu passaporte pra felicidade Laço de amor que mais ninguém despaz Você caiu do céu É mais do que meu coração pedia Meu paraíso, minha fantasia Fica comigo, eu te amo demais Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo demais Te pegar no colo, eu te amo, 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 eu O sonho lindo que virou verdade Meu passaporte pra felicidade Laço de amor que mais ninguém desfaz Você caiu do céu É mais do que meu coração pedia Meu paraíso, minha fantasia Fica comigo, eu te amo demais Você caiu do céu O sonho lindo que virou verdade Meu passaporte pra felicidade Laço de amor que mais ninguém desfaz Você caiu do céu É mais do que meu coração pedia Meu paraíso, minha fantasia Fica comigo, eu te amo demais Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo demais Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo demais